Bom pessoal, dando continuidade aqui para que vocês conheçam a cidade de Cunha, tem uma escola estadual aqui que é muito interessante, foi uma das primeiras escolas aqui da cidade de Cunha, que é a escola estadual Doutor Casemelho da Rocha. Olha a arquitetura da escola, está bem preservada a escola estadual, que a gente trabalha no estado a gente sabe que para vir verba, para manutenção das nossas escolas está difícil. Já fica a dica aí, o governador Tarcísio, libera a verba para a educação, você quer cortar 10 bilhões de reais da educação, não dá certo governador, aqui está sendo uma exceção, não sei como é que está por dentro o prédio, a questão elétrica, entre outros itens que tem que ser identificado. Vamos ver de perto aqui, a escola. Então está aqui, parabéns aos alunos que conseguiram atingir a metodal, o BEMEC, desculpa o BEMEC, não, vamos olhar aqui, ah desculpa, está aqui, as Olimpíadas Brasileiras de Matemática e Escolas Públicas, está o nome dos alunos aqui, parabéns ao educando Augusto Garcia Ventura do 7º B, ele teve a medalha de prata regional, medalha de bronze federal, olha, muito bem, parabéns, a educando a Clarice de Lima do 6º ano, menções honrosas, federal, medalha de bronze, é, olimpíada nacional de ciências, a Clarice do 6º ano, a menção honrosa, medalha de bronze, né, ah teve outros alunos aqui também da UBEMEC, tá, aqui a Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas, do, parabéns ao Iago Alves aí do, da Silva do 9º C, classificado na 2ª fase, e o Samuel Lizer Teixeira do 9º C também, classificado na 2ª fase. E os alunos que ingressaram na ITEC, né, o projeto que nós temos lá da nossa eletiva, sempre no 2º semestre para vocês, educandos da Escola Professora Ivone dos Anjos, né, aqui nessa escola nós tivemos dois alunos aprovados aqui, ó, em administração em 3º lugar, no caso, o Gabriel Augusto, a Sofia em designer e o Samuel. Parabéns, por isso que a gente fala pra vocês, educação é tudo, né, não só para uma cidade, mas para o Estado e para uma nação, pessoal, por isso que é importante ter formação e formação. E parabéns aí aqui por fora, tá bonito, porque hoje é sábado, tá, não dá pra entrar lá dentro da escola pra poder estar apresentando pra vocês. Aí mais uma vez a crítica ao governador Tarciso, deixa o nosso dinheiro, já tá faltando, você quer tirar 10 bilhões? Onde você tá com a cabeça, governador? Onde você tá com a cabeça? Onde você tá com a cabeça? Onde você tá com a cabeça, governador?